O americano do Texas, Patrick Felterman, esteve viajando pela Amazônia em uma canoa desde o início do ano. O aventureiro já passou por várias cidades do oeste do Pará e ontem ancorou aqui no município de Hobbes. Veja a reportagem com a participação da TV Eldorado de Itaituba e a coprodução da TV Sentinela. Confira. De Houston, no Texas, para a Amazônia. Patrick é um americano de uma cidade conhecida nos filmes de ficção científica. Por ser um local onde fica comandado foguetes enviados ao espaço. Mas o sonho de Patrick nunca foi pisar na Lua. Desde criança, sempre teve vontade de conhecer a Terra. De uma maneira meio estranha, mas tão corajosa quanto a dos astronautas. A gente sempre tinha o sonho de estar aqui, desde criança. A Amazônia sempre, na minha cabeça, era um lugar mágico, um lugar dos sonhos. Onde o velho espírito da aventura nunca morreu. Agora que estou aqui um ano, já estava certo. Tem aventura mesmo aqui, já fez aventuras muito massas. O americano há vários dias vem viajando em uma canoa proporcionada por uma pequena vela. E muitas vezes apenas por remo. Para conhecer a região, iniciou sua viagem pelo rio Amazônicos, em uma pequena jangarda com menos de 4 metros quadrados. Onde viajou de São Luís do Tapajós, um paraíso natural, no município de Itaituba. Até Aveiros, onde adquiriu a pequena canoa. Saí de meu estado, Texas, fui pegando carona para Califórnia, Arizona, o oeste do país. Daí cruzei para o México, soube para ver como era e ainda não voltei. Fiquei de Belém, eu peguei muitas caronas, entrando na Amazônica. Cheguei até Rurópolis. Daí eu peguei o Cuiabá Santarém e fui para o Garimpo. E fiquei lá em um lugar que se chama Jardim do Ouro. Tentei fazer uma jangada lá para baixar Itaituba e Santarém. Mas não deu certo, por causa de... Lá no Garimpo tem muita cajueira. E não deu para viajar de jangada, obviamente. Eu não sabia disso. Então, eu fui para Itaituba e São Luís do Tapajós, onde acaba o cajueiro do rio Tapajós. E lá onde eu fiz jangada, com a ajuda do Ribeirinhos lá. E viajei nela por uns 180 quilômetros de São Luís do Tapajós, Itaituba, Barreiras, Forjolândia, Brasília Legal e Aveiro. E na Aveiro eu tinha que pagar ar com o jangada por causa do vento. O vento estava puxando a jangada muito e não deu para baixar mais. Então, na Aveiro eu fiquei uns dois meses, curtindo, fazendo amizades. Comprei o canoa que eu tenho agora. E no finalzinho de abril desse ano, eu baixei de remo Aveiro, de Aveiro para Santarém. A intenção inicial era viajar a Macapá. Mas como na vida de um viajante solitário tudo é imprevisível, resolveu mudar de ares e subir o rio Amazonas depois de vários dias na cidade de Santarém. Agora, o próximo objetivo é ancorar em Manaus. Claro, depois de conhecer todas as cidades ao longo do maior rio do mundo. Eu não tenho tecnologia nenhuma. Sei que é o rio mais grande e mais bravo do mundo e por isso estou fazendo isso. O Amazonas é o rio maior do mundo, é o rio mais poderoso, com mais força que tem nesse mundo. E por isso a aventura é ainda mais massa. Para navegar, eu tenho uma mapa que eu premii da internet, do Google Mapas. E tenho minha cabeça. Patrick tem um blog onde posta textos e fotos das belezas naturais que conheceu. Apesar de que antes de conhecer a região, como a maioria dos estrangeiros, achava que a Amazônia era simplesmente natureza com poucos moradores. Porque claro que a Amazônia tem todos os bichos que os americanos acham. Claro que a Amazônia é quente, tem muitos rios, é o mato mesmo. Mas é diferente também porque lá nos Estados Unidos as pessoas acham que a Amazônia não tem pessoas. Uma parte da Amazônia que eu não conheci que foi as pessoas daqui. Os brasileiros que moram no Pará, que moram na Amazônia. Que realmente me trataram muito, muito boa. E de verdade, se não era a ajuda deles, muito dessa aventura não seria possível. Boa viagem Patrick, que Deus e Nossa Senhora Santana abençoe seu caminho. E que você leve ao mundo a boa receptividade amazônica. E que você leve ao mundo a eficácia.